Será que é melhor trabalhar com o AutoCAD ou com o CAD-CIMU para projetos de comandos elétricos? Eu já fiz vídeos aqui sobre AutoCAD, vídeos sobre o CAD-CIMU, mas hoje eu quero fazer um comparativo sobre velocidade e profissionalismo trabalhando com o AutoCAD ou com o CAD-CIMU. Eu sei que as duas ferramentas são excelentes e alguns vão defender o AutoCAD e o outro o CAD-CIMU. Eu não vou defender nenhum nem outro, mas vou expor os prós e os contras e quero deixar por conta de vocês a avaliação que vocês vão colocar aqui nos comentários, se é melhor o CAD-CIMU ou se é melhor o AutoCAD. Mas como de costume, se você acabou de chegar aqui e não conhecia o canal ainda, saiba que aqui nós falamos sobre comandos elétricos, automação, AutoCAD, CAD-CIMU, projetos de instalações elétricas, projetos de automação e uma série de outros assuntos relacionados à eletricidade. Nós temos uma sequência de playlists, concursos totalmente gratuitos aqui no canal que você pode acessar. Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Hoje nós produzimos conteúdos semanalmente para entregar para você o melhor do que há na eletricidade, fazendo inclusive esses comparativos. E eu sei que muitos de vocês já projetam com o CAD-CIMU e outros já projetam com o AutoCAD. Eu quero te pedir um favor antes de começar o assunto aqui. Se inscreve se você ainda não se inscreveu, ativa as notificações para não perder nenhum dos conteúdos, porque esse assunto aqui vai render muito o assunto. E se você quer esse comparativo e quer aprender a trabalhar com as duas ferramentas, você chegou no canal certo. Então vamos lá. O AutoCAD é uma ferramenta que é utilizada para arquitetura, instalações elétricas, projetos mecânicos e uma infinidade de aplicações aí que o AutoCAD tem e é o mais democrático de todos os softwares de projeção 2D. Porém, se nós vamos trabalhar com comandos elétricos, e nós que estamos começando ainda, eu garanto para você que o CAD-CIMU vai ser a ferramenta mais adequada. Primeiro, o AutoCAD você precisa de uma licença paga ou precisa de uma licença estudantil. Se você não tiver nenhuma dessas duas, você não tem como trabalhar com o AutoCAD. Já o CAD-CIMU é um software gratuito, que inclusive o link para baixar a versão 3.0 em português e também a versão 4.0 está na descrição desse vídeo aqui, na área de membros aqui, por uma pequena contribuição de R$19,90, você tem acesso a conteúdos de AutoCAD, conteúdos de comandos elétricos e uma série de materiais exclusivos que só os membros têm, que está com o link aqui na descrição. Vamos lá então. O CAD-CIMU vai te auxiliar na leitura e interpretação de projetos elétricos, ele vai te auxiliar na projeção e simulação para testar as suas ideias sem comprometer o funcionamento de um equipamento depois que já está montado. Além disso, é um software gratuito que pesa 5 megas, é executável, roda em qualquer computador, não precisa de uma atualização específica, de uma configuração muito alta, qualquer computador vai rodar. Ele vai te auxiliar no processo de aprendizado e também dá para fazer projetos profissionais. Então aqui eu tenho um projeto feito em AutoCAD e aqui eu tenho um projeto feito em CAD-CIMU. Aqui é o arquivo aberto no CAD-CIMU e aqui é o arquivo aberto no AutoCAD. Qual que é a diferença entre os dois aqui? Basicamente, se você observar, a simbologia é muito parecida, ela é praticamente igual, ela tem que ser igual, porque são questões normativas que nós seguimos. Há um pequeno detalhe ou outro que nós vamos observar aí. Só que você precisa ter essa biblioteca criada para poder trabalhar com esses equipamentos aqui no AutoCAD. Diferentemente de trabalhar no CAD-CIMU, que você tem uma biblioteca pronta aqui na parte superior onde você pega os componentes. Ou seja, se você tiver a simbologia parametrizada aqui, você demora algo em torno de 15 a 30 minutos para fazer esse desenho aqui. Já no CAD-CIMU, esse desenho aqui você leva de 5 a 10 minutos dependendo da sua habilidade com o CAD-CIMU. O que eu posso dizer para vocês aqui, para quem está começando e ainda não tem muita familiaridade com softwares de projeção, é muito mais simples e muito mais prático começar com o CAD-CIMU. Agora, se você já tem familiaridade com o AutoCAD, já trabalha com essa ferramenta e conhece, maravilha, então trabalhe com ela por quê? A maioria dos projetos que você vai entregar para os seus clientes, principalmente na parte dimensional, deverá ser feita em AutoCAD 2D. Aqui no AutoCAD fica muito mais simples, rápido e fácil de fazer um dimensional, que é aquela parte frontal onde o desenho, a tampa do quadro, os componentes, a chapa de montagem com os componentes. É algo que no CAD-CIMU não é possível fazer. Você até consegue fazer, na verdade, com um pouco de habilidade, só que aí vai dar muito mais trabalho fazer aqui no CAD-CIMU do que no AutoCAD. Ou seja, ambos têm seus prós e contras, mas a minha recomendação é, se você ainda não está familiarizado com nenhum tipo de software, trabalhe primeiro com o CAD-CIMU e vá adquirindo habilidades com o AutoCAD. Para isso, para te ajudar, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui a playlist de AutoCAD, para você trabalhar com AutoCAD, a playlist de CAD-CIMU, para você trabalhar também com o CAD-CIMU e o link do site para você poder baixar o CAD-CIMU 3.0 em português e também a versão 4.0. Tudo isso na descrição desse vídeo aqui. E esse foi o comparativo entre esses dois softwares que são excelentes. Mas, para te ajudar, se você prefere o AutoCAD, eu fiz uma playlist aqui sobre o AutoCAD, ensinando a configurar, utilizar o AutoCAD e agora eu comecei um curso de AutoCAD gratuito aqui para eletricistas, onde eu vou ensinar a fazer toda a simbologia de instalações elétricas parametrizada e você já tem alguns vídeos aqui que você pode acessar. Tem o curso de CAD-CIMU, que eu vou disponibilizar também na descrição desse vídeo aqui, com os conteúdos que já estão no canal. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desses assuntos e ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações e compartilha com seus amigos. Nos vemos num próximo vídeo, dando continuidade com AutoCAD, CAD-CIMU, projetos elétricos e muito mais. Até mais! Tchau!